Bom dia, minhas lindas, meus lindos. Bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Comigo, Sabela, mas seja Deus. Tomando aqui, ó, meu cafezinho. Já passei aqui um cafezinho. E agora eu tô aqui tomando. A Maria Alice tá ali acordada, o Pedro também tá acordado já. E já troquei o Pedro, agora eu tô com a Maria. Ela já tá enjoando. Que que foi, mamãe? Já tá indo. Meu Deus. Bom dia, princesa. Bom dia. Agora, você tá feliz? Feliz. O Pedro tá aqui. O Pedro tá aqui. Ele é seu irmão? É. Pai. Hã? Pai, mamãe. Por quê? Pai. O que que é isso? Não entendi. Dá um beijinho no seu irmãozinho. Ah, ele tá rindo. Ele é seu amor? Amor. Ele é seu amiguinho? Eu? Ele tá rindo? Olha ela pra você ver. Hã? Brinca com ele pra você ver, que ele vai rir. Hã? Vocês dois, vocês dois, vocês dois é tão lindo. Ai, que amor. Que amor. A palica. Gente, eu já comecei o dia super bem. Por quê? Que linda as suas mãos. Troquei o Pedrinho já de cocô. Depois troquei a Maria de cocô. De dois cocôs pra mãe hoje. Logo cedo. Eu não peço. Não é, Pedrinho? Ele quer conversar? Não. Ele quer conversar, não? Ô, Pedrinho. E os seus irmãos? Tá lá. Os outros. O Joiana. Cadê? Tá aqui. Tá onde? Tá aqui lá. Tá aqui. Pedrinho. Ai, mandou um beijinho. Pedrinho, mami. Ui, Tia Saúde. Onde você tá? Onde você tá? No parque? Lola. Ui, Tia Saúde. Ui, Tia Saúde. Ui, Tia Saúde. Ui, Tia Saúde. Onde você tá? Que legal. que bonito que ele é. Pode, se você der conta, sai de perto de todo mundo, lá na, João, lá na frente. Nossa, que peixe bonito, hein? Hã? 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 Quatro, cinco. Hã? Tamo aqui. Oi, João. Tem que ficar aviado com o João lá. Ó, acho que o João. Se pegar na dele lá, tem medo. Esse aqui ainda é pequeno. Não, pegou, pegou, João, pegou, João. Pegou, não. Faz o peito, vou fechar um pouquinho. Espera aí, pique. Deixa a cara dele. E não deixa o meu caro pegar? Rapaz, olha o tamanho do seu peito. Deve ser um desse tamanzinho assim, ó. Não. Não acredito. Que, é grandão aquele. Quer ajuda um pouquinho? Não. Pra quando eu cansar. Calma aí, ó, eu não pesca. Ah, rapaz. Acelera. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o peixe. Tá quase. Vai, João. Vai, vai. Levanta, vai. Vai pra lá, pra ela, mamãe. Vai, você dá conta. Opa, pai. Vai, João. Ah, que susto, João. Eu vou tirar essa vara aqui, não é? Vai rolar. Não, pai, pega. Não, não tô vendo o peito, né? Tá na pontinha, não, pai. Aí, mamãe. Tá na pontinha, não, pai. Aí, mamãe, ajuda aí. Traz, João. Se não, João, vem pra perto agora, que lembra que o papai te ensinou? Se você cair, ela corta a linha, vem. Vem. Ué! Não pega o calcão? Ó, João. Calçou? Calçou? Não. Não? Não, só tá doendo. Vamos pegar o alicate lá. Esse aqui? Ou esse outro? Esse vermelho? Esse, agora? É bom que ele... Eu sei, não. Ah, eu sei, né? Ah, um peixinho desse. Um peixinho desse e não mata ninguém, não? Tô ganhando, mesmo? É. Abaixa, enrolando aqui. Abaixa, agora puxa. Abaixa a ponta e enrola. Abaixa a ponta da vara. Enrola, 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 enrola. Puxa. Aí vai, vai. Abaixa e enrola. Abaixa a ponta e enrola. Abaixa a ponta e enrola. E aí vai, vai. Abaixa a ponta e enrola. 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 Obrigado.